Acho que estamos na era da informação, e na era da informação, a ignorância é uma escolha. E por causa da tecnologia, nós temos acesso a tanto conteúdo. E a informação cria conhecimento, e conhecimento é consciência. E não se pode ter consciência sem energia, eles trabalham juntos. Portanto, há uma mudança energética, penso eu, que está ocorrendo no mundo neste momento, onde as pessoas estão tão informadas que modelos ou paradigmas antigos estão começando a quebrar. Seja modelo médico, modelo religioso, educacional, o jornalismo, na economia, política, tudo começa a vir à tona. Porque além de todas essas coisas, tem mais para vir à tona também. Eu acho que uma das coisas que as pessoas estão percebendo é que você não precisa ser um monge budista para fazer isso, ou uma freira com 40 anos de devoção. Você só precisa entender a fórmula. E como qualquer habilidade ou qualquer coisa que você aprende, você tem que ir do pensamento à ação e para o ser.